É, você sabe que a Covid é transmitida, o coronavírus se transmite feito gremlins, né? Então eles vão, um monte. Eu já vinha falando já há bastante tempo, alguns meses, que pra aquele pessoal que tava vindo lá da Europa, eles já estavam exigindo teste de PCR. Agora, o que acontece é que a gente vai pra uma nova administração, a gente já tem o primeiro movimento dessa administração. O responsável pelo CDC acabou de informar que a partir do próximo dia 26 de janeiro, começa a valer uma regra geral pra todo mundo que for embarcar rumo aos Estados Unidos. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ter que apresentar um teste de PCR válido com pelo menos 72 horas de antecedência, feitos com 72 horas de antecedência nos aeroportos. Senão, não vai embarcar, minha gente. Essa que é a história. Não vai embarcar. E aí, sabe o que acontece? Não vai embarcar. Não vai embarcar, não vai dar. Entendeu? E aí... Então, volta pra mim aqui. Volta pra mim aqui. As pessoas estão querendo saber se vai ter a história do 26 de janeiro já e vão liberar os voos do Brasil pra cá. Essa era a nossa esperança. Mas, por enquanto, aquela ordem executiva do Donald Trump fica ainda restringindo as pessoas, os viajantes internacionais que passaram pelo Brasil, de voarem pra cá. Não adianta. Essa regra não vai valer para os brasileiros. A decisão não interfere na proibição à entrada de viajantes com origem no Brasil, nos Estados Unidos, que continuem em vigor. Na realidade, até não é nem essa informação. É de quem passou pelo Brasil, ficou 14 dias lá, ou quem mora lá direto, né? Não pode vir pra cá. Ah, vai ter que aprender... Não, vai ter que fazer a quarentena do mesmo jeito. Segundo o comunicado do CDC, um teste obrigatório antes do embarque, combinado com as recomendações do CDC pra fazer o teste novamente de 3 a 5 dias após a chegada e a permanência em quarentena em casa, 7 dias após a viagem, vai ajudar a desacelerar a disseminação da Covid-19 nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, as companhias aéreas devem confirmar o resultado negativo do teste pra todos os passageiros ou a documentação de recuperação antes de embarcar. Agora presta bastante atenção, você que tá me ouvindo agora aí. Se um passageiro não fornecer a documentação de teste negativo ou que comprove a recuperação da Covid-19, ou optar por não fazer o teste, a companhia aérea deve negar o embarque. Então, meu amigo, você que participa de vários grupos de WhatsApp, que não consegue seguir nem a regra do grupo do WhatsApp, vai ter que ficar em casa. Não vai poder viajar. Porque se você não consegue seguir regra nem do grupo de WhatsApp, como é que vai fazer pra seguir uma regra dessa do CDC? Porque vai chegar e falar assim, não, eu não quero fazer o teste. Então fica em casa. É a melhor coisa que você faz. E nem aparece no aeroporto. Tá bom? Então agora vai ser isso. Ah, mas e pros brasileiros? I'm so sorry. Brasileiro ainda continua com a mesma restrição de viagem, vai depender do presidente Joe Biden, de decidir junto aos seus médicos, aos seus cientistas, se vai abrir ou não. O que a gente sabe, e isso é bacana até pra gente trazer, é que vai começar a vacinação no Brasil. Vai começar. E o João Dória já falou que se liberar a vacina antes, ele vai começar a vacina antes no dia 25. A boa notícia é essa. A Anvisa vai dar o seu veredito a respeito de duas vacinas. Sabe quanto? Quando? No domingo. Exatamente isso. Vai ser no domingo. Olha só, a Anvisa informou, nesta terça-feira, que tá prevista pro próximo domingo, a reunião da diretoria colegiada, que vai decidir sobre os pedidos de autorização pra uso emergencial temporário e experimental das vacinas do Instituto Bumbum Tantã e da Fundação... Mentira, do Bumbum Tantã. e da Fundação Oswaldo Cruz, contra o Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta pra análise dos pedidos. No sábado, agora, né, famoso sábado passado, a agência informou que aceitou a documentação enviada pela Fiocruz, mas pediu mais informações pro Instituto Bumbum Tantã sobre a Coronavac, e disse que a documentação entregue pelo Instituto estava incompleta. O que fica é aquilo que eu falei ontem, a eficácia ficou em 50,38%. Ei, cara, 50,38% é nada. Para, que as vacinas de, por exemplo, a poliomielite tinha 50% de eficácia, você tinha que tomar três doses. Pra primeira valer 50%, com a segunda dose é pra 75%, e a terceira dose é pra 99%. Então, não fala bobagem. Pelo amor de Deus, não fala besteira. Segundo o aviso, o prazo pra análise é de 10 dias, então, vai ser mesmo no domingo que eles vão dar a informação a respeito dessa daí, ó, Sinovac e a AstraZeneca. Que legal, né? Sempre boas notícias. Isso realmente é muito bacana. Essa decisão vai sair agora, no domingo, e a gente sabe que saindo no domingo, de três a quatro dias já começa a vacinação. Domingo é 17, 18, 19 e 20. Já pensou já começar a vacinar no próximo dia 20? Sensacional, hein? Tchau, tchau.